Olá, meu nome é Kelly Lopes e seja bem-vindo ao meu primeiro dia de meu cabelo crespo todo dia! O presidente Barack Obama na sexta-feira saudou a decisão do Supremo Tribunal que legaliza o casamento gay em todo o país, dizendo que a partir da Casa Branca, de um esforço persistente em nome de milhões de pessoas, tinha levado à justiça social. E é assim que começamos o meu cabelo crespo todo dia! Yeah! Hoje é um dia bem legal, bem legal para quem luta pelo orgulho gay, e é muito legal você saber que as coisas estão melhorando aí nos países, né? Hoje é sábado, sábado, o Anderson está aqui já fazendo o negócio dele já, para comer. Eu nem sei se está aparecendo sua cueca, mas fala bom dia! Bom dia, galera! Estou fazendo a minha crepioca aqui, já tomei minha vitamina, e só! E só! Ai, gente, vocês sabem o que eu fiz com o pé, com a unha. Eu fui tipo, sabe quando você pega assim, olha? Sabe quando você pega assim, faz assim com o pé, para tirar a sujeirinha do pé? Nossa, aí minha unha está grande, e olha o que eu fiz na minha unha! Eu mesma virei a minha unha e cortei a minha unha, olha isso! Está tipo, meio que na carne isso já. Agora sim eu tenho que cortar, né? Ai, meu Deus do céu! Muito ruim quando isso acontece, né? Vou esperar o Anderson fazer a crepioca dele, vou fazer a minha crepioca. E é muito legal isso que aconteceu lá nos Estados Unidos, meu, porque imagina, todo mundo vai poder se casar, meu! Isso é muito legal! Nossa, muito legal mesmo! E as redes sociais estão todas coloridas, todo mundo fala disso no Twitter, Tumblr, Google, Facebook. E, nossa, está muito legal mesmo, assim, sabe? Você vê que todo mundo está feliz por isso também. E é isso aí, meu, sem preconceito, meu! Espero que as coisas melhorem, não só para isso, né? Para outras coisas também, mas o Barack Obama é um fofo, né? Uma coisa linda! Parabéns aí, né, para os Estados Unidos, que... Direitos iguais para todos. Direitos iguais para todos. A união veio. A união, né? Aqui no Japão também está começando também essa parte, né? No Japão! No Japão, que é o Japão. No Japão, que é o Japão, que é a cultura, é super ali fechada, né? Não quer mudar nada, né? Para não mudar a cultura do Japão e, mesmo assim, está mudando também essa parte de orgulho. LGBT aqui também, né? E aqui também tem... Aqui também tem parada. Parada aí. Tem parada gay aqui também, no Japão. É... Não é igual no Brasil, assim, né? A quantidade de pessoas, tudo. Mas, nossa, é muito lindo mesmo. A gente até perdeu, né? A gente ia tentar ir, só que no dia a gente não tinha certeza direito onde era, onde que começava, porque era, tipo, uma caminhada que eles iam fazer, tinha um lugar que começava. Perdei uma tarde inteira aí para gravar. Primeira vez que eu vou sentir o cheiro da crepioca. Tem cheiro de ovo. A minha não tem cheiro de ovo forte, não. Né, mãe? Acho que é... Olha aqui. O ovo do... O ovo do Brasil, né? Sei lá. O ovo do Brasil deve estar cheirando... O cheiro de ovo forte mesmo que é daqui. Oi, gente. Vim mostrar meu cabelo para vocês. Como ele acordou. E eu tinha falado que ele ia acordar quase a mesma coisa que ontem, né? Que ele ia acordar praticamente igual. E olha, acordou, tipo, praticamente igual. Pela verdade. Não é? Aqui no Japão, a gente costuma ter esses paus aqui. Dificilmente a gente tem varal igual o do Brasil, sabe? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando um paninho desses e limpando aqui porque... Porque aqui costuma ficar sujo, sabe? Conforme vem poeira, vento e tal, né? Aí aqui pega muita poeira. Aí é muito comum fazer isso, né? Você vê. As pessoas fazem muito isso aqui. Pega um paninho e limpa esse pau aqui. Porque vai ser colocado roupa branca aqui, né? Direto no pau ou, sei lá, ou pendurado em alguma coisa. Mas a gente sempre tem que dar uma limpada aqui porque fica muito sujo essa parte, né? Eu pensei que a mulher ia olhar pra minha cara porque eu tava desse jeito. Mas é porque eu tô com aquela máscara preta nessa parte. Que eu tava sentindo meio... Meio coisado essa parte aqui. Meio com... Sei lá. Resolvi passar. Porque sim. Vou colocar uns lençóis aqui que eu lavei agora. Eu acabei de lavar o rosto com esse produtinho aqui, olha. Da Dove. Que ele é um... Um tratamento, né? Pra lavar o rosto. E ele tem umas bolinhas que esfolia de leve a pele. Super recomendo. Eu pintei a unha com esmalte azul que eu ganhei da Vivian. Ele é muito lindo, né? Olha. Nossa, ele é muito perfeito. Esse cajal preto, bem rente ao olho aqui. Que eu quero fazer um olho de gatinho com ele. E aí E aí E aí E aí E aí Estamos saindo agora pra ir no médico, no ginecologista. E a gente vai encontrar com uma amiga minha. Que é aquela tailandesa que eu falo pra vocês, sabe? Minha amiguinha, então. Aí eu não sei qual... Qual carro que é o dela, mas ela tá aqui pertinho de casa. E agora eu não sei qual que é o carro dela. Ali. Ah, ela ali. Aqui tá aí. Um, ganky? Oi! Oi, ganky. Ok. Oi. O meu aque? Ai, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Oi... Estamos aqui no hospital Esperando a ser chamada Não são Jean O que é que você quer fazer? Você é uma esposa, ela é um clube, você tá tudo bem o seu potão e a sua samba. E então, a quinta é um boneco que há? Então, tem uma opção que você não vai acontecer... Queira que você está transferindo? Mas, uma esposa que você não vai fazer? Bom, o que é um boneco que você quer fazer? A doutora é um boneco grande, e quando você quer queira, ele não vai trabalhar sua pele. Então, não tem que mexer. Mas se o mioma pode aumentar, tem chance? Sim, claro, mas assim, tem que fazer exames periódicos, de ano em ano. Por enquanto, para a sua gravidez, ela não vai te atrapalhar em nada, então você não tem que mexer em nada nela se você quer engravidar. Então... Tá bom. Obrigada. Nossa, já chamou, eu fui lá, dei um papelzinho, né? Aí eu pensei que ia chamar só quatro e meia, né? Aí eu tava muito tranquila esperando, e foi e me chamou. Espera, espera. Mas um ponto importante, você tem que estar deitada ainda. Ah, tá bom. Você coloca o termômetro debaixo do seu travesseiro, quando o espectador tocar, você abre o olho e você já põe o termômetro. Vai. Tá bom. Esse gráfico, ele vai poder saber como tá... O período freio é quando a parede do útero, ela fica quente. Entendeu? Então ele quer saber como é que tá, se ele fica estável ou não. Entendi. Acho que é só uma. Por enquanto só. Vamos com calma, né? Tá bom, tá? Obrigada, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Saindo aqui do ginecologista. Ai, que nervoso. Aí meu Deus do céu. Oi gente. Eu tô aqui na farmácia, que eu tô vendo o negócio que a médica... que o médico pediu pra eu comprar, né? Que é um termômetro. Então eu tenho que medir Todo dia a temperatura Na minha boca Oi gente Estamos aqui num lugar Diferente Chamado Oyama Gold Lani E? Boliche Nossa que grande Grande aqui né Iamos conhecer aqui o Boliche 26 pistas 26? Deve ser bem antigo Resolvemos Andar mais de bike E vir em outra Hora né Também os dias é melhor Vim com alguém mais Tem lugar de comer Então é melhor vir com mais gente né Sei lá só nós dois aí O cachê Gente Vocês estão vendo isso aqui do meu lado? Olha É tudo lavanda E sabe o que tem aqui? Abelha Tem um monte de abelha Nessas lavandas E agora né Nós estamos no Uma aventura Na rua Que tem aqui Que é uma avenida principal Aqui É o que? É uma rota 50 É aqui chama Rota 50 Então Todo mundo passa muito aqui de carro Tudo Mas eu e o Anderson Bicicleta Sim Porque sim Então a gente está se aventurando aqui Primeira vez que a gente está vindo aqui De bike Aqui não é Hã? De bike Não Já viemos Nós já viemos Ah é A gente já veio Já É verdade Mas com vocês é a primeira vez Então aqui tem vários lugares assim Sabe Como está sendo Ai meu Deus Esse monte de planta aqui Passar por essa pastarela aqui Cheio de plantas Tal Você não sabe se pode ter algum bicho aqui no meio A noite deve ser muito perigoso aqui Deve ter vários bichos E aqui passa muito caminhão Tudo Tem muitas plantações Olha Essa aqui também é plantação Eles cuidam muito bem né Essa época Dessa árvore aí Acho que é o Mê né Vamos continuar aqui na nossa Na nossa reta aqui ó Vocês estão vendo Só tem Só tem canteiro aqui Esse canteiro que ninguém cuida Lanchinho da tarde Salsicha no palito Que é bem comum né Ter isso Só que eu nunca tinha experimentado De vez em quando Muito gostosa O meu é frango Frito A milanesa Tá gostoso? No palito Tá? É um cara aqui no palito Viemos aqui numa loja de roupas Coisas usadas Tem outras coisas também E a gente tá vendo uma botinha aqui Olha que linda Essa da Adidas Olha que linda É gostoso? Olha aqui que linda Nossa perfeita A minha é da Nike né Da Adidas eu achei mais bonito Porque ele tem essas partes Meio Meio brilhante Olha E tá novo É usado esse Mas ele tá novinho olha E tá 2.900 Eu achei super vale a pena O Anderson tá aqui experimentando Pra ver se ele gosta Acho que ele não é de amarrar não amor Gente olha o meu tênis O mais perfeito desse mundo Era pra ser meu Mas tá muito caro Olha Não gente Esse é o tênis que eu queria tanto 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 Mas aquele tá muito caro Ele tá quase o preço da loja Na loja mesmo Tá 14.800 E ele é o meu tamanho E olha como ele fica lindo Olha gente Que lindo Olha Olha que lindo E ele tem esse rabinho aqui Olha Mas tá muito caro Não dá Galera Se liga como tá o céu Muito louco Até tirar foto Difícil pensar Né Olha Caramba meu Que céu é esse Não dá pra ver assim Pela câmera não sai como tá Tá muito louco Pra cá tá bem escuro Pra lá onde o sol tá se pondo Tá mais claro Estamos aqui passando por uma parte Aquela parte que eu tava mostrando pra vocês Que Que é meio Escuro assim Cheio de planta Então Aqui ó Tá vendo Aqui ó As plantas são As plantas Então tá bem escuro aqui E a gente E nós estamos Meio que Sei lá Tentando ir com cuidado Tem uma poça Aqui de água Olha só o tamanho Que tá esse Esse mato Aqui do lado Não sei se tá dando Pra vocês enxergar Né E aí os carros Tão vindo do outro lado Quase E o reflexo Do carro deles Do farol Bate no olho É quase que não dá Pra enxergar Muita coisa não Mas esses matas Aqui eu tenho Mão medo Mano De vir Algum bicho Eu hein Ai meu Deus As plantas Ficam batendo Ai 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 Ah sim Passando nas teias Primeiro que nós Garou lugarzinho Pra ter teia Viu As teias Você passa Assim nesses lugares Você pega Várias teias É muito engraçado Mas tá bem fresco O tempo Mas é que tá Muito úmido Então meu cabelo Tá meio Muxo Eu tô sentindo Meu rosto Meio grudando Sabe E a pele também Como se eu tivesse Suando Assim Mas não tô suando Vamos pegar mais um pedaço Aqui de De caminho sinistro Tô aqui no mercado No banheiro do mercado E nossa Meu cabelo tá muito estranho Tipo O tempo tá muito Úmido Aí a gente fica Meio grudando Sabe Não suador Mas fica grudando Nossa Olha o buzinha Que eu tô nova Eu achei ela tão linda Tão linda Tão linda Eu coloquei uma camisa por cima Pra não ficar com os braços Todos de fora Porque ela é muito peladinha E essa bolsa amarela Também Que eu comprei Muito linda E eu tô de sapatinho Assim, olha Tipo assim O sapatinho E tô usando essas mesas Assim Assim É mais confortável Muito bonitinho O sapatinho, né? Tá bom Deixa eu me marcar Pra pegar umas coisas O cabelo tá muito estranho Por causa desse tempo Queijos Parmesão Adivinha o que nós vamos fazer? Pode vim aí Tá fácil, né? Estamos fazendo o carbonara De novo Porque é muito gostoso E a gente sentiu muita saudade dele E agora a gente não vai em restaurante nenhum mais Comer carbonara Tchau em casa A gente queria chegar E conseguimos Olha que lindo Perfeito, né? Bem militar assim essa cor Tô usando muito essa cor aqui agora Tô tirando foto aqui pro Instagram Mas esse daqui É o nosso cafezinho da tarde, olha Ai Mas quando você é muito magra Isso não é legal Porque só vai no osso E o tempurá é cobrado separado, né? Você pega o qual você quer É a parte É a parte É a parte É a parte